Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. O novo castelo da rainha, Xuxa apresenta pela primeira vez sua nova mansão repleta de obras de arte e com sofá vegano. Em 2021, Xuxa vendeu a mansão de quase 3 mil metros quadrados em que morava no Rio, e passou a procurar outro imóvel. O atual refúgio tem pouco mais de 900 metros quadrados. Medidas modestas quando comparadas às antigas propriedades da loira. A redução do tamanho da moradia segue um padrão que Xuxa tem adotado a cada nova mudança. Ela atribui isso à maturidade e tomada de consciência. Nós não precisamos de tanto e ainda acho essa casa grande para mim, afirma. Xuxa cuidou de toda a decoração. Tirou lustres, providenciou um estúdio para fotos e gravações, investiu em um cinema, encheu o espaço de plantas, coqueiros e até uma jabuticabeira. Os quatro cachorros e sete pássaros ficam soltos. Durante o dia, as aves ocupam a sala. À noite, vão para um espaço adaptado na garagem. Quando escurece, pego um ou dois pássaros e os outros me seguem, explica sobre o toque de recolher diário na propriedade. Para a decoração, ela buscou peças que remetessem à natureza. Ela contou com a ajuda da amiga e artista plástica Bia Dória, para conseguir peças e elementos que remetessem à natureza. A apresentadora ganhou três obras da escultora, sendo uma delas a bailarina, que está na piscina. Era um tronco de árvore que recebeu um tratamento e a Bia moldou com gesso como se fosse a silhueta de uma bailarina. Outra artista que tem uma obra exposta na casa de Xuxa é Rose Samara. A pedido da própria apresentadora, artista plástica pintou em madeira a imagem de uma índia e a peça está na sala da estrela. O sofá da sala também exigiu empenho de Xuxa. Vegana, ela buscou por um item que não levasse matéria-prima animal na composição. Não achei nada que tivesse tecido, enchimento e acabamento veganos. Então, conversei com o pessoal da Plenitude Design e encomendei uma peça com essas características. Eles nunca tinham feito antes e ficou perfeito. A rainha, que pensou em todos os detalhes de seu castelo natural, mora com três funcionários, que considera como pessoas da família, e Bruna Marquezine, hóspede da apresentadora desde que vendeu a casa em que morava. O Ju se esforça para estar sempre aqui também, mas quando está trabalhando ou com a filha, fica em São Paulo finaliza.